É possível ter um home super confortável, aconchegante, sofisticado e leve visualmente? É super possível e é esse ambiente que eu vou mostrar para vocês agora. Nós mesclamos a madeira com o ferro preto, com o linho cru, um linho mais claro, e o ponto de cor ficou nos tons de verde. Então aqui, este sofá, que é um sofá reclinável e retrátil, super confortável e ao mesmo tempo, fininho, leve, delicado, braço fino, um modelo super leve e super aconchegante também. Do outro lado da sala, este home maravilhoso, que ele é uma peça decorativa, né? Então além de dar suporte para a TV, ele tem essa estante com essas prateleiras, né? O detalhe do ferro com a madeira. Tem os dois gavetões aqui também embaixo no rack, ó, que dá para você guardar baguncinha e ainda dá para fazer um composê de decorações aqui nessa prateleira. Ainda nessa mesma linguagem de ferro com madeiro, a gente colocou essa mesa de centro retangular e na linguagem do ferro, a gente colocou essa poltrona. Gente, que eu sou apaixonada, ela é maravilhosa. Olha o detalhe das costas dela, toda em cinta, né? Cinta do couro caramelo, que o couro caramelo também conversa com o tom amadeirado e aqui a gente optou em colocar um linho verde, né? Um linho verde mais escuro que está conversando com os verdes das almofadas. Ah, Maibi, mas não é o mesmo tom de verde, tem problema? Gente, então não tem problema nenhum. Aqui está tudo tom sobre tom. Então, como a paleta de couro é uma paleta neutra, a gente colocou tons de verdes diferentes que ficou alegre e super bonito. E olha essa proposta que bacana, que dinâmica que a gente fez. Apoiamos dois espelhos, esses dois espelhos eles são do mesmo modelo, mas eles são tamanhos diferentes. E na frente a gente colocou dois puffs de couro, o mesmo couro caramelo da poltrona, mas aqui também você poderia colocar um recaminhê, poderia colocar outra peça, mas a gente colocou para ficar uma proposta diferente. Então, de um lado da sala, esse compuser de espelhos e do outro, a poltrona. Então, esse é um ambiente que você pode assistir uma TV, um seriado de maneira super confortável, pode deitar no sofá, dormir no sofá e ao mesmo tempo receber as visitas, porque é um ambiente bonito, né? É um ambiente leve. E, na verdade, é só um dentre tantos ambientes que a gente tem aqui na Castelo Móveis Decorações. Vou fazer o convite para vocês virem tomar um cafezinho pessoalmente aqui com a gente. Sigam a nossa página no Instagram. E a gente está localizado na vinda Presidente de Castelo Branco, número 1212.